Olá meus amigos e amigas do INSS, sejam bem-vindos aposentados e pensionistas a mais um boletim informativo hoje aqui pra vocês. O Supremo Tribunal Federal acaba de anunciar duas vitórias para aposentados e para pensionistas do INSS. Duas notícias muito boas se você é aposentado ou se você é pensionista, você com certeza precisa assistir a live de hoje até o final. Afinal, nós vamos aqui conversar sobre os principais assuntos, as principais mudanças e essas aprovações dentro do Supremo Tribunal Federal para aposentados e para pensionistas do INSS. São duas vitórias que eu tenho certeza que você vai gostar muito das notícias de hoje. Então, antes de mais nada, quero fazer o meu agradecimento a você que é aposentado, a você que é pensionista, que já está ligado, que já está aqui prestando atenção no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Eu quero mandar um abraço aqui hoje para o pessoal que já está comentando, que já está participando aqui. Muito obrigado para a Divina Franco, Ioni Castro Marques, Maria José Ferreira de Souza, Ilson Vila Alta, Valdivino Batista. Um abraço também para a Maria Francinete, Helena, Farias Manuel, José Augusto, Marilda Piedade. Temos aqui a Suzete Suzin, Márcia Milã, Rosângela Pereira. Um abraço também para a Conceição Lopes e para a Maria Zata Moreto. Obrigado a todos vocês que já estão presentes aqui hoje e que já estão comentando na nossa live. Inclusive, se você ainda não comentou, já aproveita para deixar o seu comentário, né? Deixa aí escrito o seu nome, a sua cidade, o seu estado, porque hoje nós vamos falar aqui de duas informações maravilhosas para você que é aposentado ou pensionista. O Supremo Tribunal Federal anuncia duas vitórias para todos os aposentados do INSS e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, que eu vou começar passando essa informação agora, mas brevemente fazer um convite a você aposentado ou pensionista que chegou no nosso canal agora. Já aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações. É 100% gratuito, né? A gente não cobra nada de você. O YouTube também não cobra nada de você. Você se inscreve, ativa as notificações de graça e recebe todos os dias as principais informações sobre o seu benefício, tá ok? Vamos lá! Todos os aposentados e pensionistas do INSS poderão agora usufruir de duas vitórias no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos acompanhar hoje os benefícios que serão mantidos para o INSS e outro benefício que foi aprovado. Tanto beneficiários quanto aposentados, pensionistas e outros segurados poderão seguir agora com a aprovação desses dois benefícios que vão ser concedidos aos beneficiários do INSS em 2023. Essa informação é muito importante, acompanhe até o final que você vai gostar com certeza. Um desses projetos eu tenho certeza que você já conhece, nós vamos falar aqui sobre a revisão da vida toda. Teve aprovação no STF, mas nós tivemos mudanças. Que mudanças foram essas na revisão da vida toda? E outro projeto que foi aprovado e você vai acompanhar agora também. Põe na tela. Mais uma vitória dos pensionistas no Supremo Tribunal Federal no ano de 2022 foi a liberação da revisão para a vida toda. Quem acompanha o nosso canal sabe que a revisão foi aprovada pela primeira vez em plenário virtual há algum tempo. No entanto, devido a manobras do STF e falta de financiamento do Estado, a decisão foi adiada até a primeira semana de dezembro, quando a revisão foi finalmente aprovada. Ou então, agora aposentados e pensionistas que tinham contribuições mais elevadas antes de 1994, poderão incluir estes valores no cálculo das pensões e aposentadorias, o que pode aumentar significativamente os valores. Vale lembrar, pessoal, que nem todo pensionista pode ou deve requerer a revisão vitalícia. Nem todo pensionista nem todo aposentado, pois existem requisitos para acessar o benefício e um requerimento errado pode resultar na redução da sua aposentadoria ou da sua pensão. Então, é recomendável que você procure um advogado especializado em direito previdenciário para verificar se há benefícios em solicitar a revisão da sua pensão ou da sua aposentadoria. Qual que foi a principal mudança que nós tivemos aqui? A principal mudança foi o anúncio de que aposentados e pensionistas que fizerem a solicitação da revisão da vida toda e não terão direito, poderão ter até o seu benefício redorado. Notícia urgente! Se você é aposentado ou pensionista do INSS, você não pode perder essa grande oportunidade. O nosso canal acaba de realizar uma grande parceria que vai beneficiar todos vocês da Previdência Social. Se você é aposentado, pensionista, recebe VPC Loas ou é representante legal, a Realiza Financeira está com as melhores ofertas em empréstimo consignado. Com as melhores taxas que nunca foram vistas antes no mercado, ela está oferecendo agora até 20 mil reais para você que recebe até um salário mínimo por mês, para você que nunca realizou a contratação de empréstimos consignados e até mesmo para você que está com empréstimos contratados ou que realizou a contratação do novo cartão benefício, a Realiza Financeira é com certeza o melhor lugar para você. Novo salário mínimo a partir de janeiro, nova margem para empréstimo consignado. E claro, empréstimo precisa ser de confiança. E confiança você só encontra na Realiza Financeira. Para você fazer a sua simulação, basta apenas clicar no link da descrição e aproveitar as grandes ofertas. Mas corre que é por tempo limitado. Reduzido. Então presta muita atenção, procure um advogado especializado em Direito Previdenciário para verificar se no seu benefício você tem chance de ter o aumento no seu salário ou se você fizer a solicitação, você vai então ter o seu benefício com o valor reduzido. Outra coisa que deve ser verificada também é que se o aposentado ou pensionista em questão é elegível para essa revisão, porque nós temos requisitos dessa modalidade. Não é todo mundo que pode fazer a solicitação da revisão da vida toda. Se você quer saber um pouquinho melhor sobre isso, eu já trouxe outros vídeos falando a respeito da revisão da vida toda. Vídeos aí bem completos para você entender quando que você pode fazer a sua solicitação, como que você pode fazer a sua solicitação e quem é que tem direito a fazer a solicitação da revisão da vida toda. Então, um assunto muito importante. A gente já trouxe outros vídeos aqui bem explicativos para vocês. Outra vitória no Supremo Tribunal Federal é relação com empréstimos consignados do INSS. O Partido Democrático Trabalhista pediu para suspender os empréstimos consignados instituídos pela Lei nº 14.431, de 2022, que beneficiam aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil. É isso mesmo. O Partido Democrático Trabalhista pediu a suspensão dos empréstimos consignados para todos esses grupos. Mas por quê? O que aconteceu? Põe na tela. A notícia chocou muitos que contavam com a ajuda dessa modalidade, já que o empréstimo consignado é tão popular entre aposentados e pensionistas graças aos juros baixos. Assim, a Lei nº 14.431 permitiu que aposentados e pensionistas vinculassem até 45% do benefício ao mês por meio de contratos de desembolso de empréstimos. Isso também permitiu aos beneficiários do BPC e seus representantes legais, ao mesmo tempo em que concedeu aos beneficiários do Auxílio Brasil uma margem atribuível de 40%. Então, o que aconteceu? Segundo o pedido de suspensão, segundo o Partido Democrático Trabalhista, esse pedido de suspensão seria perigoso. Os empréstimos consignados seriam perigosos para os fornecedores. facilitaria o endividamento do aposentado e seria usado como uma medida eleitoral pelo governo Bolsonaro. Felizmente, para quem precisa de empréstimo, para quem está pensando em contratar empréstimos consignados, para quem está com empréstimos já contratados, o Supremo Tribunal Federal realizou, então, manteve e decidiu manter a flexibilização dos empréstimos consignados, que, segundo o ministro Nunes Marques, oferece um crédito humanizado para muitas pessoas e mantendo as margens elevadas. Então, uma boa notícia, esse pedido não foi aceito, ele foi negado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Nunes Marques deixou bem claro que muitos aposentados, muitos pensionistas precisam atualmente dessa modalidade, muito por conta da crise econômica que o nosso país sofreu desde a pandemia, onde muitos aposentados e muitos pensionistas infelizmente foram muito prejudicados. Então, muitos ainda recorrem e precisam desses empréstimos consignados. Então, ele deixou bem claro que não iriam taxar, não iriam parar de colocar empréstimos consignados no mercado, porque os empréstimos consignados têm as menores taxas de juros do mercado financeiro do Brasil, então é com certeza muito importante para milhões de aposentados. Eu quero que você, antes de sair do nosso vídeo, comente aqui, você tem empréstimo consignado? Você estava pensando em contratar empréstimos consignados do INSS? Ficou feliz com essa notícia? O STF aprovou a revisão da vida toda que vai ajudar muitas pessoas e negou esse pedido de suspender os empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, BPC Loas e Auxílio Brasil. Essa informação, com certeza, é muito boa. Então, eu quero que antes de você sair do nosso vídeo, que você deixe aqui embaixo sua opinião sobre o que você achou dos assuntos de hoje, se você achou interessante, se valem a pena para você ou não, tá ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo, nos vemos em breve e tchau, tchau!